O vô agora de manhã tomou uma Hainik Zero, a gente comprou algumas ali embaixo, e eu acho que é uma das cervejas que mais parece com cerveja sem zero álcool, só que agora ele tá meio aqui deitado, ó, levanta aí, levanta aí, tomar água, vem, levanta, não, levanta. Tá bom, mãe, tô te esperando. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. O que que você foi, né? Imagina se eu não tivesse arrumado, vem, dá a mão. Deixa eu. Não deixo não, vem. Tem coisa aí no meio. Então, tem um negocinho branco ali, tira com o dedo ali. É um... Vai jogar fora, rapaz. Então, mas é uma... Não sei o que... Passa uma água. Passa uma... Eu não sei o que é isso, eu peguei a água da talha aí. É, tipo de uma... Não, tia, não, não, era um... Tipo de um pelinho, sabe? Peguei a água aqui da talha, ele viu o pelinho, eu fiquei olhando, eu vi que era um pelinho e eu... Foi na... O Pops, você vai? É. Não, não é da tia que lavou. Não. Não era um pelinho, é um negocinho branquinho, tipo um farelinho de pão, sabe? Ah. Aí eu falei assim... Ué. Aí eu fiquei olhando e falei assim, não, não é nada. Fui dar pra ele, ele... Não, tem negócio na água aqui, rapaz. Mas então, ó. Ó. Tira esse tênis e eu vou pegar seu chinelo. Pra você deitar certo aí, você tá deitado tudo torto. Ó. Você tá deitado torto, depois vai dar dor nas costas. Não vai. Pô, você tem que saber. Por que não? Vai dar. Vai dar dor nas costas. Entendeu? Tem que saber fazer as coisas, pô. Eu vou pegar o chinelo lá. Acho que ele ficou com vergonha que ele viu que tá limpando aqui. A gente tá... A tia tá dando uma geralzona no quarto aqui. Que encontrou algumas borboletinhas aqui. Ele tá vindo? Não, tia. Eu só vou pegar o chinelo dele. Uhum. Pra ele tirar o tênis, pra ele poder deitar lá. Eu quero que não me dorme, né? Obrigado, hein, tia. Deixa a tia... A tia limpou tudo ali, precisa limpar. Vou tirar o... Pra ele tirar o sapato. Ó lá. Põe o chinelo, deita, estica o pé. Vem, tira essa meia também. Isso aí, ó. Pra você ficar mais à vontade. Liga o ventilador aqui, liga a televisão. Tava pondo...